Primeiro dumpster, pessoal. E olha só o que encontrei. Olha só que coisas mais fofas. Coisas fofas, gente. Olha só. Olha que coisas fofas, gente. Dois ursinhos aqui que eles chamam de squish mellows. Encontrei também essa bolsinha, aquela ali de baixo. E tem mais coisa pra cá. Olha só, gente. Olha isso aqui, que legal, ó. Um par de sapatos novos. Olha só que máximo. Sapatos de inverno, né. Meu Deus, tem mais... Tem outras coisas aqui também, ó. Porta-retratos, ó. Porta-retratos. Legal. Mais algumas coisas aqui de linho. Gente, que máximo. Que legal, que legal. Muito top. Olha só. Olha só, pessoal. Que máximo que eu acabei de encontrar aqui, ó. Olha só. Sapatos, ó. Esse aqui tá usado, parece que foi usado, né. Da Crocs. Mas tem uns aqui que são novos. Olha esse aqui. Olha isso. Chinela nova, ó. Sendo que, pelo que eu tô vendo aqui, cada um um par diferente. Vamos ver se a gente encontra os outros pares, né. É que se for um par só, aí não tem condição de levar. Mas esse aqui dá, ó. Esses dois dá pra levar, sim. Vamos lá. Gente, encontrei umas coisas legais aqui dentro, ó. Olha só. Vocês tão conseguindo ver ali, ó. Tem umas coisas legais aqui dentro dessa caixa. Vou ver se eu vou conseguir tirar. Pra mostrar pra vocês. Pra levar pra casa também. Vamos lá. Pessoal, olha só a quantidade de coisa que tem aqui, gente. Olha isso aqui. Vários jogos, ó. Olha só. Vários jogos diferentes. Os sapatos aqui até agora eu não encontrei. Mas vamos ver aqui. Olha só que legal. Olha isso, gente. Olha só. Parece que tá tudo certinho, ó. Olha só que sensacional aqui. Muito top, cara. Muito legal isso aqui. Que máximo, gente. Como é que ele joga um negócio desse? Isso aqui não tem nada. Mas olha só. Olha só que legal. Quebra-cabeça. Tem mais ali também. Outro jogo que eu tô vendo ali. Isso aqui é o quê? Ó. Um tapete. Tapete. De yoga, eu acho. Olha só. Que louco. Tô aqui já no outro supermercado. Que eu já mostrei várias vezes pra vocês. E olha só. Como é que tá a situação aqui. Tô pegando algumas frutas. Tô tendo que... Olha só como tá. Tô tendo que ficar vasculhando aqui. Que por cima não dava pra ver. Eu tô vasculhando e encontrando muita coisa por aqui, gente. Já tô aqui no outro supermercado. E vim dar uma olhada aqui no... Como é o nome disso aqui? Os recipientes de lixo que tem aqui, né? Que não são dâmpicos. Eles são um pouco menores. E olha só. Tô encontrando algumas coisas aqui, ó. Isso aqui é... Salsa. Togaram fora muita salsa. E olha só a quantidade de caixas de ovos. Olha só, pessoal. Mostrando aqui melhor pra vocês. Olha só. Muitas bananas. Tem mais bananas aqui. Sendo o que é que acontece? Tá uma melequeira muito grande. Jogaram misturado com ovos. Mas olha só esse aqui. Que máximo, ó. Quase que perfeito os ovos aqui dessa caixa. A caixa tá só suja. E mais algumas outras também aqui. Que eu ainda não mexi. E vamos continuar aqui. Que tá um pouco complicado. Tive que trocar minha luva. Que melou tudo de ovo, ó. Tudo melado de ovos aqui. Gente, vim aqui no dumpster do lado. E vou falar um negócio pra vocês. Tem coisa grande aqui, ó. Tá escrito aqui share. Significa compartilhar. Gente, dois sacos aqui. E vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. Vou levar aqui pra abrir. São três sacos. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só isso, gente. Como eu imaginei. Olha só a quantidade de pão que tem aqui, gente. Olha isso, gente. Meu Deus. Tem mais dois sacos lotados. Eu vou levar os três sacos lá pra casa de pães. Vamos lá. Ligou o saco aqui. Olha só, gente. Vou ter que transportar aqui pra esses recipientes. Porque vamos começar aqui pelas frutas. Muitas frutas, como vocês estão vendo aí, não estão naqueles estados excelentes, né? Como vocês estão vendo aqui, vários deles eu trouxe mesmo pra dar pra os esquilinhos daqui. Mas tem muita maçã. Tem esse aqui que eu acho que é pêssego. Não tenho ideia do que seja isso aqui. Não sei se é amora ou é pêssego. Ou melhor, amora não. Amexa, né? Limão. E mais algumas outras coisinhas aqui também. Esse aqui foi em outro supermercado que eu peguei. Como vocês estão vendo, são bananas perfeitas e são orgânicas, gente. É muito incrível isso, ó. Bananas orgânicas. Dois também, duas caixinhas de morangos. Aqui também são várias caixas de ovos. São três caixas de ovos. Mas como vocês estão vendo, estão bem danificadas. Mas não quer dizer que os ovos estejam danificados, ó. Tirei os que estavam quebrados. E os outros também. Então tem uma grande parcela de ovos aqui que estão muito bons e intactos. Peguei também algumas coisas aqui, ó. Como essa linda sapatilha aqui. Vocês estão vendo que eles mancharam aqui, ó. Geralmente eles fazem isso para as pessoas não comercializarem, venderem ou irem lá trocar na loja por dinheiro. Mas agora o que eu estou vendo aqui que está... Não sei se está tourado, ó. Enfim, está aqui. Encontrei também esse par de chinelos. Parecem ter sido usados, ó. Do Crocs. O pessoal valoriza muito, mas está aqui, ó. Tourado aqui. Isso aqui também. Negócio para criança. Eles também passaram aqui o piloto, ó. Para a pessoa não chegar lá e trocar por dinheiro, né. Eles fazem isso. E aí encontrei isso aqui que eu achei muito legal. Olha só. Isso aqui é um DVD portátil. Quem é da época do DVD portátil aí que lembra, ó. Quem já teve um desse? Isso aqui é muito, anos 2000. Muito legal isso aqui. Quando meu primo tinha um desse que usava nas viagens. A gente assistia coisas aqui. Assistia desenho animado. E está aqui o carregador, ó. Veio com o carregador. E o melhor de tudo. Olha só. São dois, gente. Dois DVDs portátil. Muito top. E aqui, vamos descendo aqui. Encontrei esses dois lindos, assim, de pelúcia. Que eles chamam aqui de Squish Mellows. Tem um do gatinho também. Vai enfeitar lá o meu novo sofá. O sofá que eu peguei também do lixo. Que quem não viu, eu fiz um short mostrando aqui no canal. Peguei também. Isso aqui são duas... Como é que é o nome disso aqui? É porta-retrato, né. Vocês podem ver que eles também rabiscaram aqui, ó. Rabiscaram isso aqui pra pessoa não... Não sei se é pra não pegar. Não sei. Enfim. Aqui embaixo também tem um outro joguinho. Ai, meu Deus. Derrubei sem querer aqui. Mas tem nada não que eu vou lavar depois. Mas olha só. Joguinho aqui também. Não tenho ideia de que tipo de jogo seja esse. Ainda não abri. Olha só. Depois eu vou mostrar isso aqui melhor. Lá no meu Instagram. Aqui também, né. A gente acha que não tem nada aqui. Mas olha só que legal quando abre, gente. Olha só que legal. Cheio de... De coisinha pra pintar, desenhar. Tem giz de cera. Tem lápis. Sendo que dá pra ver que faz muito tempo que não foi usado, né. E tem o nome da criança aqui, ó. Ethan. Agora vamos continuar aqui. Porque como vocês estão vendo, é muita coisa. Olha só. Esse aqui é cereal daqui. Sendo que tá vencido aí há alguns dias. Vamos ver aqui, ó. Mais coisa aqui, gente. Vitamina pra perder peso. Tem também vitamina pra criança, ó. De suplemento, né. Alimentar. Isso aqui é uma comida que é só proteína. Salgadinho. Outra coisa aqui também, ó. De suplemento. Mais castanhas. Isso aqui é semente de... De pumpkins. Quem conhece essa semente aqui, ó. Girimum, né. Girimum, abóbora. Dependendo do estado que você mora. Pra você falar aí o nome. Mas tá dizendo aqui que o pessoal daqui come, gente. É salgado, ó. Colocaram um sal isso aqui. O pessoal costuma comprar, consumir. Isso aqui é super caro aqui também. Castanhas, ó. Que sensacional. Castanhas também. Peguei pasta dental. Da Sensodine. Tá aqui dentro. Vocês estão escutando aí. Da Colgate. Também tem. Mais aqui. Outro suplemento. Como isso aqui é whey, né. Que eu tenho. Tá vencido aí um, dois dias. Se eu não tô enganada. Aqui também mais... Mais outro remedinho aqui pra criança. Vamos agora... Agora vamos aqui pra parte... Aqui. Agora isso aqui, gente. É muito legal isso aqui que eu encontrei. Vou mostrar aqui a parte da capa do jogo pra vocês verem. Mas é um jogo de xadrez. Jogo de damas do Piratas do Caribe. Que sensacional isso aqui. Eu amei. Jonatas ama esse tipo de coisa. Ele vai amar isso aqui quando eu mostrar pra ele que ainda não viu. Olha só que legal. Tudo aqui dentro da caixa. Todas as pecinhas. Agora vamos aqui pra parte da mesa. É muita coisa, gente. É coisa que não acaba mais. Vamos lá. Olha só. Primeira vez que eu encontro vários tipos de brincos, gente. Olha que máximo esse aqui, gente. Olha só que legal. Lindos os brincos. Delicados. Também tem pulseiras. Pulseiras também. Olha só que lindo, gente. Pulseiras. Mais aqui também. Olha só. Brincos, anéis. Alguns tá faltando o outro par. Mas a grande maioria tá aí. O mais legal disso aqui é que é de zircônia. Olha só. Zircônia é um pouquinho caro, né? Cada pecinha dessa aqui que eu vi, custa, olha só, 10 dólares. Só esse aqui, ó. Esse par de brincos aqui. Três pares de brincos. Continuando aqui, como vocês podem ver, tem mais vitaminas. Várias vitaminas aqui, ó. Vitaminas pré-natal. Tem também barras de cereais cetogênicas que não tem carboidrato, né? Também acho que tá vencido alguns dias. Mas todos esses outros aqui que eu peguei pra doação ainda tá dentro da validade aí. Um, dois meses. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é vitamina C, ó. Tá dizendo que vai expirar 8 de 2022. Estamos no mês 6, né? Que é o mês de junho. Então vai vencer em agosto. Então acabei pegando isso aí pra doação também, ó. Imunidade. Aqui também mais coisa também de suporte à imunidade. Aqui também peguei mais whey protein. Óleo de peixe. É muita coisa, muita coisa. Olha só. Complexo aqui da Centrum. Custa carinho, né? Isso aqui é uma marca super conhecida. Também tá aqui. No meio desse bolo também tem da Centrum. Agora vamos pra parte principal, que foi o maior achado. Eu nunca vi tanta, tanto pão como eu vi aqui, como eu peguei dessa vez. Olha só. Brownies, gente. Brownies e cookies. Também tava junto com o saco de pães aqui também. Vamos começar olhando esse saco aqui. Olha só. Tem croissant, manteigado. Tem pão orgânico, gente. Olha só. Muitos pães orgânicos. Tem pães de multigrãos, mais variados tipos. Alguns já venceram ontem. Outros vão vencer hoje e outros irão vencer amanhã. Então ainda tá todos assim em ótimo estado. Tem mais aqui, como vocês estão vendo. Mais pães aqui. Pães de hambúrguer. Tem também esses pãezinhos pequenos aqui que fazem o maior sucesso. Que é muito gostoso esses pães aqui, gente. É muito gostoso esses pãezinhos aqui. Pãezinhos adocicados. Tem também outros tipos de pães, ó. Isso aqui também é um pão muito gostoso. Aqui também tem mais pães aqui dentro. E aqui em cima eu coloquei a outra parte que eu não consegui deixar dentro dos sacos. Que eu vou separar. Melhor pra doação. Também peguei aqui algumas caixas de açúcar mascavo. Outras caixas também de cheesecake pra você fazer aqui. Também bem super prático. Os americanos adoram. Mas olha isso aqui, gente. Pão de brioche. Pra mim é um dos melhores pães, os mais gostosos que eu já comi em toda a minha vida. E também tem aqui no meio desse bolo de pães. Vocês estão vendo. Olha isso aqui. É pão demais, gente. É uma ruma de pão, como diz o pessoal lá do Nordeste. É uma ruma de pão. Também tem os cupcakes aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor pra vocês os cupcakes. Tem bolo também de café com canela. Olha isso aqui. Tá dizendo que venceu dia 3. Foi antes de ontem. Mas vocês sabem que dura um pouquinho mais. Ainda mais coisas industrializadas, né? Cupcakes também, ó. De café também com canela. Deve ser muito gostoso. Mini cupcakes também. Então, gente, é uma coisa assim absurda de variedades que eu peguei dessa vez de pães.